Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre ele mesmo, C6 Bank, Kik, lançamento do C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank lançou agora na sua plataforma de transferência via Kik, transferência por telefone no aplicativo beta do C6 Bank Tester, você pode fazer a transferência via Kik. Vou mostrar para vocês conforme na tela do vídeo. No menu principal você vai ver aí, extrato, cartão, transferir, logo em seguida pagar, outros. Você vai clicar então em transferir. Abre então a opção, transferir para uma conta C6, transferir para uma conta de outro banco, transferir por telefone via Kik. E aí você vai clicar então em via Kik. Qual é o telefone de quem receberá a transferência? Você então digitará o número do telefone e vai receber a transferência. Você pode enviar a transferência mesmo que você não tenha os dados bancários desta pessoa. Em seguida vai pedir para você o valor que você quer transferir. Vai pedir para você conferir no número do telefone o valor e se estiver tudo ok, você vai clicar em confirmar. A sua transferência Kik aconteceu rapidamente via contato de telefone. Muito fácil, muito rápido, não fica exposto na agenda de contato essa informação. Portanto quem recebe a transferência via Kik não tem acesso à agenda de contato do seu aparelho. Fique tranquilo, você vai receber apenas a transferência do dinheiro na conta via Kik. Você transferiu então para a pessoa, ela não precisa ter conta no C6 Bank, tá? Você compartilha então esta transferência via fone para a pessoa que você mandou o crédito, tá? E assim ela conclui o resgate, tá bom? Se a transferência for mil ou mais, tá? Se a transferência for mil reais ou mais, você precisará então de colocar o CPF da pessoa. Só isso, tá? A mesma coisa, você compartilha com essa pessoa a transferência que você fez via fone e assim conclui a transferência via Kik. Muito fácil, muito rápido pelo C6. Então, se a transferência for maior que mil reais, você precisa do CPF da pessoa e a mesma coisa, compartilha com o seu aplicativo favorito, tá? Eu achei demais porque a pessoa não precisa ter conta no C6 para receber via Kik. Eu achei legal, fantástico essa inovação do C6. Quem está usando aí deve estar amando. Eu fiz um teste, adorei também, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado de ser novidade do C6 Kik. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, vamos para os abraços, então. Renaiu de Santos, um grande abraço. Juan Pablo, meu amigo, um grande abraço. O meu amigo Tom, ele pede para mandar um abraço para a União dos Palmares, Alagoas. Terra de Zumbi dos Palmares. Valeu, Leandro, fui! Um grande abraço, meu amigo. Daniel Carvalho, meu amigo também. Um grande abraço para você, meu irmão. Nivaldo Cavalcante, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!